Sejam muito bem-vindos, meus amigos do signo de Capricórnio, tomara que vocês estejam bem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Agua Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura temporal, intuitiva. É para você que tem só o Lua, o Ascendente, Júpiter ou a Vênus no signo de Capricórnio, uma leitura temporal. Passa a valer a partir do momento que vocês chegaram aqui, também é geral e coletiva. Por isso eu peço que você adeque ao seu momento de vida, que não para você, não tente forçar a energia, liberta para o universo, que pode servir para uma outra pessoa. E caso você esteja lidando com alguém do signo de Capricórnio, fique à vontade para inverter os papéis, pois a leitura pode ser espelhada. Se você sentir no seu coração que precisa fazer uma leitura apenas com a sua energia, eu trabalho com pacotes de perguntas e você pode falar comigo através do link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, ok? Capricórnio, gratidão infinita, amo de paixão, meu Ascendente. Vamos ver o que a espiritualidade tem aqui de recado, né? Confirmação ou direcionamento para vocês o signo de Capricórnio. Desde já eu te convido a se inscrever aqui no canal, você que ainda não é inscrito. Peço que você curta, comente e compartilhe para que assim nós possamos crescer juntos. Eu sou muito grata. Lembrando também que eu estou fazendo postagem de segunda a quinta-feira, né? Três vídeos por dia. E de sexta a domingo, né? Quatro vídeos por dia. Então, dois dias de leitura. Só que é sempre por ordem de engajamento. Nesse fim de semana vocês estão em sexto lugar. Então, caso você queira, né? Melhorar sua posição no ranking, eu peço que você curta, comente, compartilhe. Lembrando que um simples gesto de você deixar o seu joinha aí no botãozinho, né? E um comentário qualquer, seja um emoji, se você não tiver tempo, né? Coloca aí um coraçãozinho, uma carinha feliz, um legalzinho. Já ajuda demais no engajamento desse vídeo. E você entende que é um conteúdo relevante. Continua recomendando a mais pessoas e assim a gente pode crescer junto. Gratidão infinita, universo espiritualidade. Inicio a leitura de vocês trazendo à mesa uma frase da filosofia budista do Siddhartha Gautama, que diz assim, onde quer que viva, esse é o seu templo, se assim o tratar como tal. Gratidão infinita, universo espiritualidade. Por favor, com a mensagem, direcionamento ou confirmação para o signo de Capricórnio. Indo com a correnteza, a vibração de um as de copas. Já vou mostrar para vocês todas as energias. Sei que vocês gostam de se conectar através da visualização das energias também. A intensidade, mais uma energia, por favor, universo. A cura, câncer, peixes, escorpião. Pode ser que vocês estejam lidando com alguém desse signo ou tem um forte no mapa de vocês. A maturidade, olha Capricórnio. Vem que vem que vem chegando aí, tá? Novo amor que vai trazer cura para a vida de vocês. Eu vejo que vocês estão num momento, engraçado, é como se vocês estivessem num momento de iluminação, né? Mas ao mesmo tempo tem bastante preocupações na vida de vocês. Então eu posso estar falando com um coletivo que tem abdicado da vida emocional, tá? Para se dedicar aqui a uma outra área da vida ou ainda assim ter uma nova percepção a respeito das coisas, né? Pode ser que você esteja saindo de uma situação de auto-sacrifício, inclusive na sua parte emocional. onde você, né, em algumas situações afetivas da sua vida tenha ou tido comportamentos nocivos dentro da relação ou tenha sofrido esses comportamentos da parte de pessoas que você se relacionou, tá? E tenha sido bem desgastante e vocês aqui... Eu vejo o Capricórnio bem reflexivo, né? Embora as ideias um pouco aí embaralhadas que tem essa energia da luta. Então muitas vezes é você lutando contra os seus próprios pensamentos nocivos, né? E essa energia fala um pouquinho da auto-sabotagem, né? De você estagnar a sua vida afetiva, tá? É... compreensão. Que fala justamente dessa percepção, né, sobre a própria liberdade. Então pode ser que vocês tenham tido algum tipo de relação onde vocês se sentiram limitados, onde vocês se sentiram reprimidos, tá? E que foi difícil se erguer de tal modo que vocês acabaram se fechando. E vocês também podem entender, né, que ser o tipo de pessoa que tem uma dificuldade De se dedicar a duas coisas, a duas áreas ao mesmo tempo. Acreditam que algo afetivo, um relacionamento afetivo, amoroso Pode de alguma forma atrapalhar os seus outros planos, entende? Então... Mas eu vejo vocês passando a se iluminar em relação a isso. E aqui parece uma mudança energética, né? Quando você entra nessa energia aqui no Tarot do Oxxo, de pendurado ele está de pé. Então ele já saiu daquela posição onde ele mesmo se colocou. Talvez aí dentro dos seus relacionamentos. Ou você tenha agido mal de uma maneira imatura. Obviamente, né? Nós estamos aqui pra evoluir. Ninguém nasceu sabendo. Então... Existem padrões e coisas negativas que a gente traz. Até mesmo da própria ancestralidade. E... À medida que nós vamos nos relacionando, nos conectando com pessoas, né? Buscando autoconhecimento, a gente consegue mudar. A gente consegue transformar essa energia em algo novo. E aí eu entendo essa mudança energética. Onde agora chega uma nova energia na sua vida. Um novo amor que traz cura. E quando eu falo que traz cura, eu não quero dizer que a sua cura emocional está nas mãos de outra pessoa. Não é assim. Primeiro tem que passar a acontecer dentro de nós, né? Que nós chamamos de revolução humana dentro do budismo, né? Mas não aqui falando de religião. Aqui o canal abrange, né? Todas as energias positivas do universo. Mas... Trata-se de uma mudança interior. Pra que você possa se sentir aberto, receptivo, receptiva pra um novo amor. Entende? Então, primeiro é a autocura que você faz. E assim, entra uma nova pessoa na sua energia com uma nova energia, né? Então, ela não vibra na mesma energia de pessoas que vocês se conectavam antes. Porque se a mente estava embaralhada, se os relacionamentos estavam sendo fracassados, talvez tenha também a ver com o que você vibrava ali na época. Semelhante atrás semelhante. Se está tudo bagunçado aqui por dentro, na mente, no coração, tem mágoa, tem ressentimento, né? Você vai atrair pessoas com essa mesma vibração, com esse mesmo padrão, né? Parecido. Então, aqui eu vejo algo diferente surgindo na vida de vocês. Num momento onde está sendo alcançada em vocês a maturidade emocional. Então, aqui chega pra vocês um amor maduro. Um amor que traz uma cura. Porque é algo diferente do que vocês estavam acostumados a lidar. E outro é um amor as de ouros. Aquilo que começa bem para ser firmado, né? Porque é aquilo que começa errado. A tendência é que termine errado. Então, tem um amor que chega de uma maneira muito intensa. É um amor intenso que vocês vão viver. Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus, ele é meio impetuoso, né? Tem aquela energia das coisas passageiras. Mas eu não entendo dessa forma porque após o Cavaleiro de Paus caiu o Rei de Copas. O Rei de Copas é aquela energia mais paternal, mais cuidadosa. Então, é alguém que realmente quer algo, né? Quer algo sério. Tem o mesmo pensamento que vocês. É maduro, é evoluído e controlado emocionalmente. Tem o controle das suas próprias emoções. Mas é alguém que aqui vai mexer com vocês emocionalmente falando, né? Vai trazer aquele amor que transborda as de copas. Vai trazer também a química sexual, a paixão, o fervor, aquela coisa intensa, né? E ao mesmo tempo, ó, as de ouro. Temos dois ases. As de copas e as de ouros. Pra que melhor do que isso, né? Pra que melhor do que isso? Entenda. É alguém que vem pra ficar na sua vida. É alguém que vai ser muito positivo pra vocês. Como eu falei, pode ser alguém dos signos de água, câncer, peixes ou escorpião. E entendo que seja algo muito positivo que vem... É um novo início, mas muito positivo. Começa com a energia de ouros. Então, é totalmente diferente do que você já viveu. Totalmente diferente. Gente, por favor, universo, clarifica o as de copas. Oito de paus. Cavaleiro de paus. Cavaleiro de copas. Gente, pra algumas pessoas, pode ser alguém que vem de fora. Pode ser que você conheça ou alguém que vem de fora. Ou conheça numa viagem. Ou que seja alguém que é, como a gente fala, forasteiro, né? Alguém que veio se aventurar na sua cidade, né? E vocês conhecem? Alguém que tá, como se fosse ou um passageiro, alguém que tá de passagem. Vocês conhecem de alguma forma? Mas, engraçado, independente de ser alguém que está distante ou não, né? Isso não é um empecilho. Isso não será um empecilho. Porque aqui começa com o as de ouros. Mais uma energia. Seis de ouros. Gente. Por que a cura, né? Por que traz cura? Porque tem a reciprocidade. Não é alguém que você vai estar pedindo migalhas emocionais. É alguém que vai retribuir de uma forma recíproca os seus sentimentos. Quatro de paus. Quatro de paus. Gente. É alguém que vem pra ficar, tá? É alguém pra ter um compromisso. É alguém pra casar, tá? Oito de ouros. Pode ser alguém que vocês conheçam no trabalho. Viagem de trabalho. Ou alguém que observe vocês de longe. Redes sociais que sejam de outra cidade. Alguém que pode já estar observando. Oito de ouros. É uma carta que fala bastante de observação. Eu vejo que a pessoa vai se planar. Vai se abrir. Vai falar, né? As de espadas falam muito sobre se comunicar. A energia do signo de gêmeos. Os enamorados. Amantes. É uma paixão. É um amor, né? Vai chegar rápido. Pra alguns, essa pessoa já está na sua energia. Pode ainda não ter se manifestado. Tá? E aqui eu vejo essa pessoa se manifestar. Cavaleiro de paus. Cavaleiro de copas. São cavaleiros. São pessoas que se movimentam. E... E... São pessoas não. São energias, né? Que falam que a pessoa, ela vai se movimentar. Ela vai tomar uma ação, uma atitude. Vai pegar vocês até de surpresa. E, assim... Algo muito intenso. Vai chegar pra vocês de uma forma muito intensa. Olha só. Muito rápido. Isso aqui fala de coisas repentinas. As... Ou oito de paus. Aquela coisa de velocidade. Fala de coisas que, pá, te surpreendem em total. Talvez você já esteja nessa energia. Talvez algumas pessoas estejam até flertando com essa pessoa. Sem entender muito bem. Aqui, ó. O as de espadas traz a verdade. Faz com que vocês possam entender que essa pessoa realmente está aí afim de vocês. Que ela quer ficar com vocês. Vai se movimentar. Vai falar. Vai fazer um pedido. Um convite. Uma declaração. Alguma coisa nesse sentido. Tá? Vai atrair vocês fisicamente. De alguma forma. Também vai mexer com todos os hormônios de Capricórnio aí. Vai mexer com todos os hormônios de Capricórnio. Tá? E assim. Vocês vão ficar surpresos. Se é uma situação que está estagnada. Como a gente viu até o... O de pendurado no fundo do deck. Essa pessoa vai se mexer. Vai se mexer. Tá? E assim. É aquilo que eu falei. Por que cura, né? Por que que traz cura? Porque é alguém... Que vai retribuir. Talvez Capricórnio tivesse muito... Capricórnio muito dedicado a tudo que é, né? Pode ter se dedicado bastante a um relacionamento passado. Ou ter padrões, né? Um padrão onde só você se doava dentro dos relacionamentos passados. E só tinha migalhas emocionais, né? Falta de atenção. De carinho. De cumplicidade. Aqui não. Aqui eu vejo reciprocidade. Alguém que vai, ó... Te doar afeto, amor. Na mesma proporção. De forma equilibrada. Alguém que lida muito bem com as emoções. Falar das emoções. Se declarar. Fazer. Falar de amor, né? Demonstrar amor. Não é só falar, né? É fazer. Então, demonstrações de afeto. Não será um problema pra essa pessoa. Mas não tô falando de coisas melosas, não. Uma pessoa é um rei de copas. É um rei de copas. É uma pessoa que tem equilíbrio emocional. Mas fala de amor com a maior naturalidade. Não tem medo de se entregar, de amar. É intenso, é intensa, tá? É alguém que vai realmente... Vem para se atirar. Não é pra brincadeira, tá? E olha só. Eu te falei. Começa com as de ouros e ó. Clarifica com quatro de paus. Pode dar casamento, tá? Relacionamento estável. Casamento aqui pra vocês. É a energia aqui que tá mostrando maravilhosa. Um novo amor chega pra vocês. Vai mexer com vocês, Capricórnio. Vou até colocar isso no título. Vai mexer demais com vocês aqui. Com todas as estruturas. Vai mexer com o coração. Vai mexer com o corpo. Com a mente. Com os hormônios, tá? Vai mexer com vocês. E é algo que vem para ficar. Vocês merecem, ok? Capricórnio. É esse que eu vejo pra você. Vou passar aqui agora os signos que estão presentes na leitura, né? Nós temos a vibração aqui do signo de gêmeos, signo de libra. Todos os signos de água, câncer, peixes, escorpião. E também todos os signos de fogo, ares, leão e sagitário estão presentes na sua leitura. É isso que eu tenho pra você no dia de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo. Desejo a vocês ótimos dias, ótimas resoluções. Fiquem todos na paz e até a próxima leitura. Nam-myoho-renge-kyo